Na-ra-na, na-ra-na, na-ra-na-na, na-ra-na-na Hoje é dia de falar para os pais Me pareço tanto com você Mas não qualquer pai Um pai incrível Surpreendentemente difícil até mesmo de falar Eu passo sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo Pra eu não correr perigo Herói pronto pra me salvar É, Mairon, este pai é você Eu, a Liliane, como mãe, ganhei dois presentes maravilhosos na vida Primeiro, o seu amor Esta pessoa incrível que você é Um cara bacana, correto, justo Que podemos dizer que é a pessoa mais responsável que já conhecemos Em segundo, o presente Ah, como Deus é maravilhoso Nos enviou um anjinho lindo chamado de Isabela Ela não poderia ter um pai melhor do que você, Mairon Pois a gente passa por muitos aprendizados sempre Muitas alegrias, muitos choros e muitos risos Cada dia é uma nova etapa Cada momento é mágico Pois nesse dia dos pais, queremos desejar a você o dia mais feliz e encantador de sua vida Obrigado por nos fazer felizes ao seu lado Obrigado por ser o melhor pai deste mundo A Isabela O Nick e eu, Liliane Amamos você de todo o coração Mairon Feliz dia dos pais Com muito amor e carinho Se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você Feliz dia dos pais Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você